A insensatez que você fez Coração sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor, um amor por evitado Por que você foi fraco assim? Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca ouve, não merece ser amado Ah, meu coração Corre a razão Usa só sinceridade Quem seria bem Quem fugir da razão Corre sempre tempestade Fala, meu coração Pede perdão Perdão, meu apaixonado Fala, meu coração Por que quem não Pede perdão Não volta perdoado Pede perdão 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 O que eu ia fazer? O que eu quero fazer quando a amor de Deus é over? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer?